Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Tem a ligação com a sanga, quando a sanga enche, os dois se encontram de ano. Música Esse é o seu Carlos Joel, morador da Vila dos Pescadores de Itapes, que assim como outros moradores, está preocupado com o vento que sopra no quadrante sul e está represando a Lagoa dos Patos. Desde a madrugada, a chuva intensa que cai sobre a cidade em conjunto com o vento está elevando o nível da lagoa. Nos moles do Clube Náutico Tapense, a água já está quase cobrindo as pedras. Nesta manhã, nenhum pescador pode sair para trabalhar e o dia está sendo de cuidado com os barcos e as redes. E o senhor acha que se continuar esse vento e essa chuva aí vai dar de novo? Vai dar, mas isso aqui é direto, vai passar direto, não tem nem dúvida. E tem alguma solução para isso aí? Tem, se o prefeito pegar e conseguir para nós umas pedras para nós botar aqui, para fazer um dique de construção, né? Uma construção de frente aqui, para nós. Aí fica o canal. Aí só bota uma teia aqui, e bom também para carroça, né? A nossa coleta do lixo aí, quando dá água cheia, não pode tirar. Os bombeiros voluntários estão em alerta para casos de inundações e monitorando os arroios da cidade.